O Loge ta vindo, o Loge ta vindo Bora Joe, para Joe Ele ta muito lagado Ele ta muito lagado Ta mesmo, ele ta com... Ele ta com 212 de ping Paro Joe Direita Dá pra matar po Paro Joe, paro Joe Engraçadão, bora desce do bagulho Joe vai Vai Joe, desce da moto O moleque ta muito lagado Tira da moto Ta muito lagado o cara mano, ta muito lagado velho Para Joe Para Joe O moleque ta no lag cara O moleque ta no lag cara Vai lá Reparou né Reparou a moto em ação Bora Joe, desce Joe Aí braço Mas assim que resolve Bora Joe, se deslogar vai tomar punição entendeu? Que eu to gravando Bora Já solta a voz aí Já fala o que tem de legal aí mano Tem um cara ali, ali em cima ali Acho que ele ta mirando hein Cuidado É o amiguinho dele mano Relaxa que eu to gravando Olha lá 5 níveis de procurado Deixa eu ver Droga nada Arma Aí ó, ta de desertigo E ta sem carteira de motorista Por que que tu matou o cara viado Tava coisando ele Ele tava com a arma Mas